Samilson News, o blogueiro que cuia Lidia e o gude só que chupar, gelato só que chupar, picolé só que chupar E bom, e bom, e bom, tamapito só que chupar, gelato só que chupar, chocolate só que chupar E bom, e bom, e bom, e bom As na Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é, qual é, qual é Qual é o sabor que você gosta, sabor que você gosta Moramu, banana, laranja, tudo vai Moramu, banana, laranja, tudo vai, tudo vai, tudo vai, tudo vai Da semana que botei neném, da semana que botei neném Da semana, da semana, da semana que botei neném E é, e é, e é E é, e é, e é E é, e é, e é Yes, Jesus, Jesus, isso é doidão Viradão é doidão Nazaré, cachupa Azelma, cachupa Viu da Campos, cachupa Em Graça, cachupa Angelina, Kachupa, Stefania, Kachupa, Lucrenia, Kachupa, André, Kachupa Purchase your channel today Today we have got our hearts And I can say, we're going to have them Some sabores, some sabores Some sabores More, banana, shall we be Some sabores Real, sour, sour, sour Fábrica